O Ministério do Turismo quer saber a opinião do brasileiro sobre o programa que oferece condições especiais para os idosos viajarem pelo Brasil. E este é o tema do quadro Participe desta semana, mais uma forma de participação social que quer incluir o cidadão na gestão pública. O aposentado Gil dos Santos e a mulher Zani adoram viajar. O casal já visitou várias cidades do país. Nós gostamos muito do litoral da Bahia, Prado, Porto Seguro, Comoruxatiba e por ali afora, lugar muito bom. O sul, não há como você não gostar de viajar se você está bem de saúde, está tudo em paz, tudo tranquilo. Então, é o que nós temos procurado fazer. Os dois costumam comprar pacotes de viagens para grupos de melhor idade. Dona Zani acredita que se as condições de compra das passagens aéreas fossem melhores, mais idosos viajariam. Não podemos comprar passagem com muita antecedência, porque a gente tem medo da saúde brecar esse passeio. Então, é comprado mais próximo. Aí o preço é exorbitante. Que houvesse uma tarifa, não vamos dizer que é específica, não, mas uma tarifa mais maleável. Para a população idosa que cresce a passos largos, é muito importante e certamente um número maior terá acesso futuramente. Para incentivar o turismo entre a turma dos mais de 60 anos, o governo quer retomar o programa Viaja Mais Melhor Idade, que oferece incentivos para que idosos conheçam outros destinos. O programa tem por objetivo trazer para esse público ofertas exclusivas de produtos turísticos com desconto, seja hospedagem, passagens aéreas, pacotes turísticos com desconto, sobretudo no período de baixa temporada. E também é um componente de crédito, trazer ofertas de crédito também, condições diferenciadas, se o idoso precisar de recursos para viajar, para que a gente consiga não só movimentar o mercado turístico na baixa temporada, quanto oferecer para o idoso condições e vantagens exclusivas na hora de viajar. Agora o Ministério do Turismo quer reativar o programa. Para isso, precisa da colaboração de aposentados e pensionistas com sugestões. Todo cidadão que queira contribuir, ele pode enviar as contribuições para ouvidoria.turismo.gov.br, que essas contribuições serão incorporadas ao programa. Assim como Dona Zane, que você viu na reportagem, tem sugestões para melhorar o programa Viaja Mais Melhor Idade, você também pode participar dessa consulta pública. Basta enviar a sua opinião para o e-mail ouvidoria.turismo.gov.br.